O que você viu? É filme? Não, eu tô filmando Ah, você tá filmando? Quer falar? Fala alguma coisa aí Fala aí que você vai pular lá Pula é sapo Que fula é sapo Que fula é sapo Que fula é sapo Azul do vento Azul do vento Tem que fazer o maior salto do mundo Eu sou o skydiver Eu sou o skydiver